Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou contar pra você como se tornar o melhor em algo aprendendo com os melhores. Olá, pra quem não me conhece, eu sou o Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. Minha missão aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser e não necessariamente ter os milhões na conta. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você por que é tão importante modelar pessoas de sucesso para você se aperfeiçoar e como que eu venho fazendo isso na minha vida de maneira super eficaz. Mas antes de ir pra dica, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro e assim contribuir para o crescimento aqui do canal. E por que que modelar e aprender com os melhores é tão importante? Simplesmente porque você não precisa reinventar a roda. Ao analisar características, rotinas, hábitos de pessoas de sucesso, você vai ser capaz de adaptá-las para a sua própria realidade e assim criar a sua melhor versão de sucesso. Pra quem me acompanha aqui no canal, a galera sabe que eu sou um apaixonado por conhecimento, por aprendizados e eu admiro muito as pessoas que se diferenciaram em sua arte, masterizaram uma área específica e eu venho estudando elas há muito tempo pra roubar os seus códigos aí que nem um artista e assim conseguir implementar na minha própria evolução. E aqui eu vou compartilhar com vocês quatro principais estratégias que eu utilizo pra modelar essa galera. Primeira estratégia, leituras. Você deve ler muitas biografias, entrevistas, livros de especialistas, porque lá você vai conhecer a história dessa galera, de como foi a evolução deles do momento antes da transformação até o momento de sucesso, entender quais características, comportamentos e acontecimentos que levaram essas pessoas a atingir sucesso em suas vidas. E alguns livros fodas que me inspiraram foram, por exemplo, as biografias do Elon Musk, né? O fundador da Tesla, a da SpaceX, o Jeff Bezos também, da Amazon, que são caras que eu não admiro tanto como líderes, mas são definitivamente pessoas diferenciadas que conseguiram atingir coisas incríveis aí no planeta. E um outro livro animal é o Ferramentas dos Titãs, do Tim Ferriss, que lançou, eu acho que foi o último livro dele, onde ele aborda diversas entrevistas com pessoas diferenciadas em áreas como esporte de alta performance, artistas, empreendedores, políticos, enfim, muita gente aí diferenciada. Ele vem falando muito dos seus hábitos, das suas rotinas de sucesso, e é uma maneira muito legal de mapear em poucas páginas várias dessas características aí que podem te inspirar a implementar na sua própria vida. O que me leva a uma segunda estratégia, que são os podcasts. Para quem não conhece, podcasts são arquivos em áudio que você pode acessar no iTunes, no seu celular, através de aplicativos, tem o Google Play, tem o Spotify, enfim, tem vários outros aí que você pode acessar arquivos em áudio e ouvi-los enquanto você faz outras coisas, ou quando vai malhar, quando está no trânsito, e é uma forma muito passiva, legal aí de consumir muito conteúdo de qualidade. E o próprio livro do Tim Ferriss nasceu do seu podcast, que é o Tim Ferriss Show, onde ele entrevista centenas de pessoas, são mais de 300 entrevistas já no ar, e são entrevistas densas de uma a duas horas, então você consegue entrar bem no detalhe das rotinas de sucesso dessa galera. E como esse podcast, existem centenas, eu assino mais de 30 gringos e alguns brasileiros também, eu tenho o meu próprio podcast, que é o Lifehacker Talks, onde eu venho entrevistando aí lifehackers, ou seja, pessoas que vêm desafiando os códigos da sociedade e reinventando o seu estilo de vida para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. E no Brasil, o mercado de podcast está crescendo muito rápido, tem alguns que eu admiro bastante aí, como por exemplo, o podcast do Rodrigo Vinhas, que é um grande amigo meu, o meu mentor, ele lidera o Mastermind, que eu faço parte lá da Craft, e ele também vem analisando hábitos e rotinas de sucesso de várias pessoas aí, picas no Brasil. Um outro podcast também brasileiro é o Hack Lifecast, do meu amigo Renato Stefani, que é um cara incrível, que também convida pessoas super especiais aí, contando a história deles. Pode deixar que eu vou botar aqui na descrição todos esses links para você dar uma olhada, mas depende de você identificar quais os estilos de tópicos e perfis de pessoas que cada podcast vai trazer para você, e assim você seguir aqueles que fazem mais sentido, que é uma excelente forma de todo dia você acompanhar ali, meia horinha, uma horinha de entrevista, vai te dar muitas ideias para você aplicar na sua própria rotina. Já a terceira estratégia é participando de Masterminds. E o que são Masterminds? São grupos de pessoas com interesses em comum, que se encontram com uma frequência aí bem legal durante um ano, seja online, seja presencialmente, e vão trocar várias experiências, vão se ajudar, vão compartilhar casos de sucesso, desafios, dificuldades. É um grupo muito unido, que se ajuda de maneira muito legal, generosa, transparente, e se você tiver a oportunidade de participar, eu aconselho muito, porque eles trazem um conceito do aprendizado em grupo, que para mim é uma das formas mais eficazes de você aprender e também criar conexões verdadeiras aí para a vida. Hoje eu faço parte do Mastermind da Craft, que envolve aí mais ou menos 20 pessoas incríveis, que geram muito valor entre si, e eu tenho muito orgulho de dizer que sou o mais burro da mesa, porque ali minha curva de aprendizado é gigantesca. E a complementaridade das pessoas que é muito legal, porque no mesmo grupo você vai encontrar grandes empresários responsáveis aí por nomes, como o Whindersson Nunes, o maior youtuber do Brasil, seguem, 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 seguem. Mentes responsáveis por lançamentos aí digitais de múltiplos distos, como o Gustavo Cerbasi, como a Kátia Damasceno, outras mentes incríveis que cuidam de canais de sucesso, como o Me Poupe, da Nath Cury, o Ítalo Ventura, um dos maiores cursos de relacionamento aí do Brasil, empresários que organizam centenas de seminários por mês sobre inteligência emocional com a galera do Paulose, nutricionistas, artistas, especialistas em copywriting, feras de geração de tráfego e produção de conteúdo, enfim, só gigantes que eu tenho a oportunidade de aprender a cada hot seat, a cada palestra, a cada sessão de mentoria, ou simplesmente numa trocação de ideia aí em torno da fogueira, num passeio pela cachoeira, porque são experiências também muito legais aí, onde a gente vai para o meio do mato e troca muita ideia sobre negócio e vida. Já a quarta estratégia é participar de treinamentos e eventos. Seja cursos online, seja eventos presenciais, imersões, mas uma série de oportunidades aí para você identificar ideias, ferramentas, histórias, técnicas, enfim, uma série de coisas aí para enriquecer o seu arsenal para você se tornar o melhor na sua área. Mas o ponto mais importante dessas quatro estratégias é que você precisa transformar tudo isso em aprendizado. Mas Ian, como que eu faço isso? Bem, existe uma escala da evolução do saber que a informação, que é tudo que a gente está ouvindo aí, ela para se tornar conhecimento, você precisa contextualizá-la. Você precisa trazer para os seus desafios, para o seu contexto, para a sua história, entender como que isso pode ser aplicado no seu dia a dia, com os seus desafios, de forma a gerar valor aí para você. Mas depois disso, você precisa aplicar esse conhecimento, ou seja, botar em prática, testar, errar, validar, aprender, porque só assim o conhecimento vai se tornar aprendizado e finalmente você vai ter mudança real na sua vida. E aí, fez sentido para você? Aqui foram as minhas quatro principais estratégias, leituras, podcast, mastermind, treinamentos e eventos, para que você consiga modelar hábitos e rotinas aí de pessoas de sucesso e assim você começar a aplicar isso na sua vida para se tornar a melhor versão que você pode de você mesmo e sempre evoluir pelo menos 1% aí em relação à sua versão do dia anterior. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual a estratégia que hoje você já utiliza e aplica na sua vida para roubar, que nem um artista aí, essas características e comportamentos de sucesso. E compartilhe esse vídeo com amigos aí, onde você acredita que possa também gerar valor, porque eu tenho certeza que essas pílulas de sabedoria vão poder agregar muito na vida de outras pessoas. Se você quer conhecer um pouquinho mais do meu estilo de vida, das minhas histórias, me segue lá no Instagram, arroba iantemborges, porque lá eu compartilho muito das minhas viagens, eu tenho hacks diários lá nos stories, onde eu explico hacks de produtividade, de viagens, de minimalismo, de cuidado do corpo, de cuidado da mente, enfim, muita coisa legal aí para que você reinvente seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho explorando muito esse conceito do multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, quando quiser, da forma que quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. Beleza? Até a próxima!